E pra começar eu vou usar uma xícara de amendoim. Esse amendoim é sem pele e sem sal também. Eu tô usando essa xícara bem grandona porque eu vou fazer uma receita maior, mas você pode usar baseado na xícara que você tiver. E aí você segue o resto da receita sempre com a mesma xícara. E agora eu vou acrescentar 3 quartos de xícara de água fervente. E eu vou deixar de molho por no mínimo 5 minutos. Mas se você tiver tempo, você pode deixar de molho por 12 horas em água na temperatura normal. Agora a gente vai bater no liquidificador o amendoim já demolhado. Vou usar 1 quarto de xícara de açúcar. Você pode usar o açúcar mascavo, açúcar demerara ou açúcar de sua preferência. Vou usar uma colher bem cheia de cacau. Mas se você não tiver, não tem problema. Você pode usar só o chocolate em barra mesmo depois. E agora a gente vai bater por 5 minutos. Vou colocar a meia barra de chocolate meio amargo. Vou usar esse da Arco aqui, a vegano. E agora a gente vai misturar bem até ele engrossar. E quando ele chega nessa consistência, eu já desligo. Demorou coisa de 2 minutinhos, 3 minutinhos no máximo, em fogo baixo. E agora a gente leva pra geladeira. E daqui a algumas horas eu mostro pra vocês o resultado final. Esse brigadeiro é brigadeiro de colher mesmo. Se você quiser fazer um brigadeiro pra enrolar, você pode colocar um pouco menos de água na hora que você for colocar o amendoim de molho. e mexer um pouco mais tempo no fogo baixo. Assim ele vai dar um ponto pra você enrolar. Mas agora eu vou levar pra geladeira e depois eu mostro pra vocês o resultado final. Olha que coisa linda. Vim gravar o resultado pra vocês. Deixei 2 horas na geladeira. Gente, isso daqui tá maravilhoso. Ele fica levinho, sabe? Ele fica doce, só que na medida certa. Não é aquele brigadeiro super doce, enjoativo. Ele é maravilhoso. E é isso. Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, clique no gostei. Se inscreva aqui no canal se você ainda não for inscrito. Um beijo e até o próximo vídeo. Um beijo e até o próximo vídeo.